Todos os dias as páginas policiais estão marcadas por casos de pessoas envolvidas com drogas ou álcool. Casos como o de Castelo e vários outros tinham uso de drogas como principal pano de fundo. Segundo dados do Hospital do Mucambinho, referência no estado em atendimentos de usuários de álcool e drogas, mais de 30% das entradas no hospital eram de pacientes usuários que tinham álcool como principal droga. Valores semelhantes foram encontrados para usuários de crack. Os dados são referentes aos anos de 2011 a 2013.